Eu fui desafiado por um sub, e durante uma partida no competitivo eu só poderia usar apenas uma Frenzy e uma Spectre. E antes que você me pergunte, eu estava no ascendente. E sabe o porquê desse desafio? Bom, o Aster, que é um sub da minha live, me presenteou na terça com uma linda Frenzy Glitch Pop, que estava na minha loja. E cá entre nós, essa Frenzy aqui é coisa linda. E na quarta-feira, o mesmo Aster me deu de presente uma Spectre saqueadora, outra skinzinha maravilhosa. Mas para ganhar ela, eu precisava fazer esse desafio, jogando apenas com as duas armas que eu fui presenteado. E o resultado disso você vai ver agora. Tá liberado o apaixonado por casadas? Tá liberado não, véi. Cá entre nós e o Oro na Pira aqui é gordinho, véi. Tô bem demais, Junkz. Vamos pra nossa Frenzyzada aqui, véi. Eu imaginei. A gente tá aqui atrás, véi. Deixa eu jogar o clone, gente. Pera aí. Caralho, a Bande voltou, véi. Ah, vá. É mesmo? Tentado com... Grafite, mano. Grafite, meio... Oh, só a Depth Sider. Vem no chiu, vem no chiu, se for ouvindo. Boa. Tio aqui, ó. 101 da Jett e 70 da Viper. Boa. Papo red que o cara abriu mesmo. Hora de saltar. Casta um inimigo. Três. Cê é uma infelicidada, mano. Olha essa. Não se mete comigo. Não se mete. Out e pronto. Pegamos aqui. Pera aí, eu fiquei aqui. Pega a ponta aqui, que o Jett... Tá lutada, tá lutada. Pera aí, se mais é que o Jett veio pra cá, o cara correu. Atravessando. Nossa, o museu. Olha isso. Eu resolvo. Os caras plantando. Spike plantada. Ah, Zé da manga. Opa! Eu vacilei, mas ele vacilou mais. Hora de saltar. Três. Ai, que abalo, velho. Eu ia pular pra pegar ele e fui embora, velho. Mas não deu pra pular. É mole? Massa, o Jett. Esse cara tá jogando cobertura aqui. Massa, tu. Não foi maior para ele, dei errado. De boas, eu vou amassar ele aqui. Relaxa, 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 patrãozinho. Eu tô cego! Quenta, no Jett. Out, pronta. Portal fechado. Vou charolar ele, velho. Eu resolvo. Vou charolar ele. Vem aqui, patinho. Vem aqui. Vem aqui, patinho. Não, não, não. Não, 92 nele, velho. Caramba, mano. Boa, time. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que pra comprar essas duas skins que o Acer me deu com o Donate, eu fui lá na 03 Games, a melhor plataforma pra você comprar seus Gift Cards. E sabe por quê? Lá é uma plataforma segura que vai te enviar seus Gift Cards por e-mail e de maneira rápida e prática você já vai tá aí com seus Gift Cards em mãos. E o melhor, tudo isso num preço bem bacano. Afinal, se você for comprar uma saqueadora, por exemplo, que é 1.775 VPs, você só vai precisar comprar o pacote de 64 reais, que vem 1.965 VPs. Com isso, você economiza 10 reais e não deixa a VP parada na sua conta, que era o que ia acontecer se você comprasse pelo Valorant. E isso não serve só pras skins de arma, afinal, se você for comprar uma skinzinha de flaca que vale 3.550, você pode comprar o pacote de 113 reais, que vem 3.555 VPs. Dessa maneira, você compra suas skins sem ter que deixar a VP parada na sua conta que não vai usar pra nada. Então é muito mais fácil, prático e você compra da maneira certa os VPs que você realmente vai usar. E por falar no pacote de 64 reais, você aí que quer comprar sua skinzinha de sublime, saqueadora ou qualquer uma ou outra dessas por 1.775 VPs, o pacote de 64 reais está na promoção. Basicamente, com o cupom FNZIN você ganha 5% de desconto, mas corre porque isso é por tempo limitado. Então clica aí no link da descrição e já vai lá na 03 Games, a melhor plataforma pra você comprar os seus VPs. Lembrando que você pode fazer isso pagando no Pix ou no cartão em até 6 vezes sem juros. Cara, existe um mundo onde eu dou aquele TP e dá bom, Chad? Caralho, ele tá marcando ali até ontem. Descansar, né? O Cypher tá aqui, eu vou dar um TP lá no fundo e vou matar ele, velho. Ele tá jogando daqui, eu tenho certeza. Pera, pera, pera. Vou jogar o Goni pra tirar os fios. Peguei o Cypher. Eu te conheço, Cypher. Eu te conheço, cara. Grafite. Que grafite. Ai, preto. Vambora, vambora. Vamo aí. Ó a louca aí. Surpresa. Presta um ínimo. Hora de saltar. Ali. Ai, ai, ai. Beleza, eu tenho um TP e tem um ult aqui, velho, pra pegar esse Cypher. Eu vou bangar de nisso ali, pra não avançar. Mano, faz um smoke aqui na porta, gente. Eu vou fazer você varar ele, velho. Eu vou marcar ele e você vara, vai. Ó, ó, ele tá aqui comigo. Não, não, ele foi pra trás, ele foi pra trás. Não dá pra varar, não. Amassado. Ela acha que eu amasso ele. Se eu pegar essa Viper na faca é pecado, velho? Tá no CT, tá no CT. Ai, vacilei. Valeu, valeu, time. Coisa linda. Se Deus quiser, traremos novidades muito boas aí, viu, chat? Essa parceria com a Z3 aí vai nos render bastante, mano. Eu vou bangar lá atrás, foi, velho. Um, dois, três. Deixem, banguei. Deixa a Ricocheitear. Que cabo escroto, dá uma desgraça! Peguei o Cypher. Abra a placa. O Viper tá meio, abro a sua costa. A Viper. Abra a costa. Abra a costa. Trocação humilde ali no céu. Alguém mata, pelo amor de Deus! Vamos pegar eles. Tem foto, tem foto. Meu Deus. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, boa! Ufa! O boss morreu, família. Coisa linda. Vai pra Spike, vai pra Spike. Eu vou lutar e vou mostrar o que sabe. Peraí, peraí. Vai pra Spike, gente, por favor. Tô com Spike. Spike no chão. Eu resolvo. Bora lá. Aqui tá limpo, o painel tá limpo. Tem Cypher aí jogando. No fundo do bomba não tem ninguém. Os dois tá pro meio, velho. Peguei os dois. CT, CT1, CT1. Ajuda ali, tá os dois ali, gente. Peraí. Tá no bomba já, tá no bomba já. Marquei a Spike. Boa, time. Nice! Deixa essa orb aí pra mim, viu, viado? Tem câmera. Os caras que eu analiso, chat. Tô instalando o granado expansivo. Tem câmera ruim, tá? Pera, vou ultar e pegar o cara, velho. Dá uma cigarrada, dá uma cigarradinha. Bom, o museu não tem ninguém. O painel tá limpo. Peguei a Viper. A gente pro céu. A gente pro céu. Ai, 132 na kill die, mano. Se não ganhar, eu vou tiltar, família. Tá no meio do bom, velho. O que é que vai? Gatão menino. Não, f***! Vasco, rapaz! Deus nos planteja. Tá, vamos ter que tirar. Meti o louco, meti o louco, meti o louco. Ih, vambora, vambora. Se pegar, o ponto é gay, hein. Vazou aqui. Mas eu ia pegar pra ultar, mano. Contagem e fiz nada. Minha ult é mais importante, relaxa. Ult pronta. Então vai. Mas eu... Eu resso... Acaba com ele. Os caras recuaram, tem ninguém pra dentro do bombe. O bombe. Eu chego. Mais um recu... Não se mete, cara... Cuidado com a bang, viu? Vai vir a bang, velho. Outro jogador vivo. Ah, vou metendo. Cesta um inimigo. Ai, que pecado. Mano, não no long. Tem mais. Vou olhar o long. Olha isso. Joguei um colonizinho pra ver se tem cara. Tem long, tem long. Cesta um 30 segundos. Certo, tá do zero, então. 88, mano. Boa, varou o plant. God. 14 segundos, velho. Nós ganhamos isso aqui. Para o plant. Ah, velho. 69. 69. Ai, meu Deus. Conta de chorar e morrer. Um, dois, três, banguei. Cara, mas eu fiquei cego, hein? Fica no show aqui até os 30 segundos, vai. Ele vai subir a cortina, eu dou o TP lá atrás, mato dois e nós ganhamos o round, vai. Em três, dois... Vou estreifar, você sobe a cortina, vai. Isso. Vou dar um TP lá atrás. Depois que eu matar o cara, senta, fechou? Não vi nada. Quebrei a torreta. Outro jogador vivo. Spice no chão. Ah, é melhor fugir. É isso, chato. Vambora, não acontece, velho. Ah, mano. É assim que você se sente, Gabiru? É assim? Jogando de ouro, amassando e perdendo? É isso mesmo, velho? É isso mesmo, velho?